Lance, vai conduzindo e tem opção, jogada limpa na bola, continua avançando, dá pra cruzar dali, perdeu a bola. Entregou a paçoca no lance, que bola enfiada, o ataque parecia bom, vacilou, perdeu. Brunner, Du. Conduz a bola pro ataque. Chegou bem, pressionando, toca pela lateral. Mandou mal no arremesso, perdeu. Vira, faz a inversão de jogo. Uau. Verônica. Pode vir, bola cruzada. Passe ruim, direto na zaga. E eles vão descendo pro ataque. E ele afasta o perigo. Verônica. Leu bem a jogada, intercepta a bola. A marcação levou a melhor, mas cede o arremesso. Du. Romain. Errou, errou. Feio a marcação agora. Teve falta no lance. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Segue o jogo. A vantagem não acontece, então o árbitro apita a falta. Jogo parado e pelo jeito fica só na advertência verbal, Caio. Essa passou, mas na próxima entrada forte, ele vai acabar tomando o cartão. E o time se manda para o ataque. Teve desvio ali. É arremesso. Chegou uma boa, desarmando. A bola sai pela lateral. Pegou nele. Saiu. É arremesso. Desperdiçou o arremesso. De graça. Perde a bola. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Pinto. Uau. 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 Toca uma bola com paciência, calma, precisão, para. Essa é até videogame. Roubada limpa, na moral. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. O árbitro sinaliza, só lateral. Arremesso ruim. A defesa estava esperta. Brunner. Cortou a zaga. Sensacional. Distribui o jogo por ali. Verônica. Pode sair. Bola cruzada. Intercepta na área. O passe. O passe. Romain. Dutka. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. A arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. O passe não chega. A bola fica com a marcação. Vai conduzindo a bola. Toca. O ataque vai... Gol! Que vai afastando o fantasma do rebaixamento, Caio. Que hora boa pra surgir esse gol, Vilani. Agora é manter a calma e sair daqui com o resultado. Que vai afastando o fantasma do rebaixamento 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 do reba Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. O passe saiu errado, é só arremesso. A avenida aberta para ele, pelo lado. Lançou no meio da área. Gol! Para jogar tranquilo, para afastar qualquer fantasma, Caio. E a torcida merece ver o time saindo daqui com um bom resultado. Tocou mal, direto na marcação. Boa chance para o gol. Gol! Gol de quem não tira o pé, segue acelerando. O placar fica mais elástico. O que é o futebol, né? Dois times parecidos no papel, mas em campo a coisa está bem diferente, Caio. Realmente é inesperado essa diferença no desempenho dos dois. Tudo sugeria um jogo mais brigado, sem tanta diferença entre os dois times. Afasta para longe. Pode vir, bola para a área. Desviou, saiu, é escanteio, segue a pressão. Bola direto, viaja para a área. Para na marcação na hora, Caio. Corte providencial, o gol estava certo. Salvou a pátria. Passou mal, a defesa retoma. Eles pressionam a saída de bola. Foi limpo na bola. Sai pela linha lateral, houve desvio, é arremesso. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Erickson, Verônica. Bom corte, leu bem o lance. Du. Dutka. É jogo de paciência. Eles vão tocando, estudando a defesa, para achar a brecha. Cortou, ela saiu, é escanteio. Lá vem o escanteio na área. Defendeu o goleiro fantástico. Essa tinha o endereço certo. Bela cabeça. Não vale mais nada. A chance era boa. Mas não estava em condição legal. Du. Teve desvio, é arremesso. Brunner. Quem está ali pelo lado. É escanteio. Eles se movimentam para a área. Com tranquilidade, faz a defesa, o goleiro. O goleiro. Depois de um lançamento de GPS. A bola saiu da defesa. Que velocidade, Caio. Bela jogada, Vilani. Bola longa. Que pegou a defesa desarrumada. Não há mais tempo para a reação. Sai mais um gol para decretar a vitória tranquila. Toma. Na boa. Só a bola. Toca, toca bem. Está inspirado no dia de hoje. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Manda o cruzamento para longe. Cabeceou direto pela linha lateral. Para trás, bola cruzada. Não passa na defesa. É desarmado. É falta, falta perigosíssima. O goleirão tem que arrumar bem essa barreira. Pega o goleiro. Eu estava quase cantando, Caio. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Vai, vai, vai passando. Essa não foi, não. Essa ele pegou. Vai, vai, vai. Ele pegou. Eles avançam no campo inimigo. É agora. Entrou bem na bola. Ainda está viva. Romain. O passe para na marcação. Dá para cruzar dali. Afasta o perigo sensacional. Afasta o perigo sensacional. O assistente confirma. Arremesso. Romain. Bola roubada sem falta. Timoschuk. Eriksson. Toca. Abre na lateral. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Ele correu cedo demais. Eriksson. E eles vão descendo para o ataque. Bloqueio preciso. Subiu a zaga para tirar de cabeça. Bom, bom passe pelo alto. Foi limpo no lance. Só na bola. O ataque era perigoso. E o árbitro encerra o jogo. Três pontos que valem na so... Não valeu. Para o resto deном etroito. Não valeu. Pi игaninho. Vamos nós tocho. A CIDADE NO BRASIL